Amigos, não é possível fazer mais caridade e bondades com o dinheiro do INSS. Depois o governo diz que não tem como dar aumento real para o aposentado, que em princípio é o beneficiário da Previdência Social. O que está acontecendo agora? O senador Juca querendo arrumar essa doideira que foi a aprovação dessa PEC das Domésticas, ele está querendo fazer com que esse dinheiro que já está nesse cobertor curto do INSS venha a facilitar a condição de manter a oferta de emprego das empregadas domésticas, que já diminuiu por força desse sacolão de bondades que foi colocado aí. Aliás, não quero aqui desprezar a validade de se fazer justiça e se tornar menos desigual o espaço entre a doméstica e o trabalhador comum. Mas vejam só, a ministra Gleice Hoffmann já pulou e disse, olha Juca, o negócio vai ficar complicado e vai mesmo. Porque quem vai pagar a conta disso tudo ao final somos nós, inclusive também os aposentados. Olha só, vai ter auxílio desemprego, vai ter auxílio acidente, isso tudo bancado pelo dinheiro do INSS. Não vai ter uma contribuição para compensar essa situação. Fora isso, o senador está pretendendo fazer com que mesmo demitidas, com justa causa, a doméstica possa sacar o fundo de garantia com 40%. Eu também quero, todos os trabalhadores vão querer, senador. Olha que isso vai ser uma mexida perigosa, hein? Já não tem condição de pagar o aumento real dos aposentados? Qualquer dia não vai ter condição de pagar nem a remuneração do aposentado. Pense bem, hein?